e no último vídeo lá tá aquele aquele boss lá o desgrilo cara me fez raiva olha quase que eu paro de gravar de um tempo para depois gravar de novo que tava demais ó E aí E aí e eu vim daqui não foi E aí E aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou